Oração pela cura física Não deixe de ouvir essa oração, ela vai mudar sua vida por completo. Antes de ir para a oração, peço que curta, comente, compartilhe e salve esse vídeo para abençoar mais pessoas. Neste momento, elevamos nossa voz em busca de tua cura física que restaura nossos corpos. Imploramos pela tua intervenção divina para aliviar nossas dores e enfermidades, trazendo conforto e renovação. Que tua mão poderosa toque cada parte do nosso ser, restaurando a saúde e a vitalidade que perdemos. Concede-nos, ó Deus, a força necessária para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho rumo à cura. Fortalece nossa fé para que possamos confiar plenamente em tua capacidade de restaurar o que está quebrado. Que nossa cura física seja um testemunho do teu poder e amor incondicional em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo com pelo menos cinco amigos. Deus abençoe.